Um policial rodoviário federal foi atacado por um homem de 57 anos que estava armado com um facão, isso foi no leste de Minas. Ó, ao se defender o agente da PRF, atirou e o agressor morreu, né? O caso foi registrado na cidade de Manhã Sul. Vamos ver aqui na reportagem de balança. Tudo foi muito rápido. As imagens mostram o policial rodoviário federal na calçada da delegacia de polícia civil. O agente é surpreendido por um homem que chega com um facão. Ao perceber que seria atacado, o PRF deu ordem para que o agressor soltasse a ferramenta. Ele não obedece e parte para cima do policial, que atira contra o homem. O caso ocorreu no bairro Bom Pastor, em Manhã Sul. Não resta dúvida nenhuma. O que as autoridades já constataram é que o policial agiu em legítima defesa. A vida dele foi colocada em risco naquela situação. E diante dessa circunstância, não havia outra hipótese a não ser a que ocorreu, que foi o policial desferir os disparos e com isso, infelizmente, levar o indivíduo a óbito naquele local ali. O agente da PRF havia acabado de chegar à porta da delegacia de polícia civil com outro colega de trabalho. A informação é de que o homem que foi morto chegou em um veículo, observou toda a movimentação e, em seguida, partiu para o ataque. O SAMU foi acionado, mas quando a equipe chegou, constatou a morte de Juscelio Oliveira, de 57 anos. O PRF teve a arma apreendida para análise e ele foi encaminhado à delegacia para as providências necessárias. Ele chegou em uma picape vermelha, uma fita de estrada vermelha, estacionou, ficou por ali. Já existia lá alguns policiais militares, viaturas. E ele toma essa decisão quando chega a última viatura, que foi a viatura da Polícia Rodoviária Federal. O doutor Guilherme, juntamente com o doutor Felipe, assistindo os vídeos e diante também do depoimento das testemunhas, de imediato entenderam que a excludente de licitude, de legítima defesa, ela esteve presente do início ao fim da ocorrência. Então, diante dessa circunstância, não há que se falar em prisão do policial, uma vez que ele fez aquilo, para que a vida dele não fosse ceifada. Então, a vida dele foi colocada em risco e, diante dessa circunstância, ele teve que agir na mesma proporção. Infelizmente, o indivíduo veio a óbito. Até então, a motivação para o ataque é desconhecida. Não se sabe por que esse agressor decidiu atacar a Polícia Rodoviária Federal. Segundo a polícia, o homem tinha envolvimento com outras ocorrências e apresentava problemas psicológicos. Nós tivemos contato com familiares dele lá na delegacia de polícia e eles nos informaram que esse indivíduo, ele já vem tendo distúrbios psicóticos há algum tempo, inclusive, ele foi internado em uma clínica para tratamento. E também informaram que ele já se envolveu em diversas ocorrências, inclusive a ocorrência de desacato a policiais na cidade de São João do Manhã Sul. Obviamente, a gente não consegue e nem tem condição de fazer um link entre essas ocorrências e o acontecido hoje. Eu acho que a linha de atuação é de que ele simplesmente estava sob o distúrbio psicótico e certamente isso foi a situação cabal para que ele tomasse aquela postura naquele momento ali. A cena do fato foi isolada e a polícia civil fez os trabalhos de perícia. O facão utilizado no ataque foi apreendido. O caso será investigado pelas autoridades policiais. Está aí com a palavra das autoridades. Miguel acabou de contar para a gente desse caso, um caso estranho, quer dizer, o policial está ali na porta da delegacia, normalmente a polícia rodoviária federal vai à delegacia para levar as questões de ocorrência que tem que ser apresentada à autoridade policial. Há o momento da imagem lá que o homem, como bem narrou aí os envolvidos, o homem sai e olha lá, parece que ali ele ainda... O disparo acontece ali, olha. Parece que o policial vai dizendo para não... Para soltar o facão, que é uma arma branca pesadíssima, né? Ali que tem o disparo. É, porque vai configurar a legítima defesa aí, né? Como já bem entendeu aí o delegado. Vamos aguardar o desdobramento desse caso aí.